Na assunção de primeiro-secretário, proceder a veitura da ata da reunião anterior. Olá, boa tarde. Agora são duas horas e quatorze minutos. Falamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia, onde acaba de começar a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Neste momento, está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior, lembrando que os trabalhos ainda estão ocorrendo preferencialmente de forma remota. Aparecem os deputados, o doutor Jean Freire, o deputado Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Andréa Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Carlos Pimenta, Charles Santos, Cleitinho Zé Vido, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeira, Ribeiro Silva, a deputada delegada Sheila, os deputados delegado Eli Grilo, Dorgal Andrade, Douglas Melo, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Vechira, Elisbar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Elita Arquino, a deputada Ione Pinheiro, os deputados João Leite e João Magalhães, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha e os deputados Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, professor Ineu, professor André Mesquita, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilhermes, Zé Reis. O deputado Sargento Rodrigues, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bartô, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante dos ofícios números 538, 749 a 763 e 765 a 769 barra 2021 e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando são encaminhados os projetos de leis números 2.681, 2.684 e 2.686 a 2.689 barra 2021 e os requerimentos números 7.964 a 7.968 barra 2021. Proferem discursos a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Vigílio Guimarães, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar, pelo falecimento do senhor Eduardo Ferreira, radialista do município de Pouso Alegre, após o que procede-se à homenagem póstuma. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foi aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento número 7.967 barra 2021. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 2.497 barra 2019, na forma do substitutivo número 1, 3.952, 3.953 e 4.078 barra 2019, 7.054 barra 2020, 7.346 e 7.401 barra 2021, este na forma do substitutivo número 1, 7.446 barra 2021, na forma do substitutivo número 1, 7.665 e 7.706 barra 2021, este na forma do substitutivo número 1. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e as deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 18 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, Sr. Presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputado professor Cueito, nas funções de primeiro-secretário proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 129 de 2021. Encaminhando o projeto de lei número 2.707 barra 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2022. Muito obrigado, deputado professor Cueito. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Celise Laviola. Informação do redor. Com a palavra. Com o clino. 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 Vamos lá. Obrigado. Boa tarde, presidente, excelentíssimo deputado Antônio Carlos Arantes. Quero dizer da alegria de tê-lo aqui presidi nessa reunião, da saudade que já estávamos de estar nesse plenário. Aos colegas deputado Gil Pereira, deputado Carlos Pimenta, deputado Eli Grilo. Bom tê-los aqui, deputado Carlos Henrique. Todos que estão nos acompanhando também virtualmente. E a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais ou pela TV Assembleia. Quero manifestar a felicidade de estar de volta a essa tribuna, de estar de volta a esse plenário de forma presencial. Embora ainda tenhamos que ter todos os cuidados necessários, como vem nos alertando muito bem o colega Carlos Pimenta. Fazendo um trabalho conosco, sempre de conscientização e de instrução das medidas que devemos tomar. O motivo que me traz aqui hoje é um motivo muito caro para essa casa. Hoje é o dia do enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós fazemos parte da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que desde 2009 é definido o crime por lei. É a Lei Federal 12.015, de 2009. Mas, embora configurem crimes, infelizmente, nós precisamos lidar com um alto número de registros que nos colocam em estado de alerta. Precisamos unir forças para conscientizar a sociedade e continuar combatendo a pedofilia. Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos nos apresentam uma triste estatística. De 2011 a 2019, foram registrados mais de 200 mil casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes pelo DISC-100. A estimativa é de que apenas um a cada 10 casos sejam notificados, revelando um número muito maior de ocorrências. Dos registros, 52% de casos de exploração, violência ou abuso ocorrem nas casas das vítimas. Por isso, é preciso estar atento aos sinais, mudanças de comportamento, sinais de tristeza e depressão, proximidade excessiva com outras pessoas, alterações repentinas de hábitos, presença de segredos nas conversas ou até mesmo marcas físicas podem indicar que uma criança ou adolescente está em situação de iminente ameaça ou abuso. Em tempos de isolamento social, ainda é necessário redobrar os cuidados com a internet. Neste cenário, com crianças e adolescentes em casa, com mais acesso ao celular e ao computador, precisamos ficar atentos, pois crimes de pedofilia também podem ser cometidos pela internet. E lembrando ainda que muitas vezes o agressor está em casa, está na presença da criança que está em casa. A ameaça é muito maior quando se trata no caso de violência doméstica. No mundo virtual, escondidos atrás das telas, criminosos criam perfis falsos para aliciar crianças e adolescentes. Vale lembrar que induzir crianças e adolescentes a mostrarem partes íntimas, assim como o uso ou comercialização de fotos ou vídeos de cunho sexual, mesmo pela internet, também são crimes. Maio é o mês que abriga a campanha de combate aos crimes de pedofilia, mas lembro que a erradicação desse tipo de crime depende do empenho de cada um de nós durante todo o ano. Aqui na Assembleia, formamos a Frente Parlamentar Mista, juntos contra a pedofilia. Durante todo o ano, articulamos ações e trabalhamos pela conscientização, pois acreditamos que a informação é uma das melhores maneiras para alertar a sociedade. Aproveita a data para trazer outra questão muito importante para o desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. O retorno ao convívio escolar. Há mais de um ano, afastados das escolas, muitos de nossos alunos enfrentam dificuldades para aprender por meio do ensino remoto. Em alguns casos, o acesso aos conteúdos é limitado por questões técnicas, falta de sinal de internet ou de televisão. É preciso pensar no desenvolvimento e na proteção de nossas crianças e adolescentes de maneira integral. Por meio da educação, com orientações e ensino de qualidade, é possível ajudar a combater os crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O ambiente saudável da escola é terra fértil para o desenvolvimento. Por isso, continuarei trabalhando para que nossas escolas sejam reabertas, observando todas as medidas necessárias para manter a segurança e, sobretudo, para oferecer aos estudantes mineiros a melhor educação possível. Lembrando que em casa, muitas vezes, a criança e o adolescente estão muito próximos do crime, está muito próximos do criminoso, daquele que comete esse tipo de atrocidade. Lembrando também que a socialização é fundamental até para a instrução da criança e do adolescente para se prevenir, para se preparar, para se levantar contra esse tipo de ação. É importantíssimo e eu quero aqui registrar a importância que tem hoje o nosso governo levando à frente a ideia da vacinação dos profissionais da educação para que nossas escolas sejam reabertas com segurança. Lembrando que o índice da Covid em crianças e adolescentes é um número muito menor, muito reduzido. E a socialização para as crianças do ensino público é fundamental, é essencial para a sua formação, para o seu crescimento. Essas crianças, esses alunos que muitas vezes, deputados, vão à escola para se alimentarem, para terem uma dignidade. Então, a importância que isso tem, mais de um ano parados, mais de um ano afastados, a situação que isso vem causando e como isso vem aumentando esse tipo de criminalidade. Nós estamos aqui em defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação aqui. Presidente, um prazer estar com o senhor e com todos os colegas aqui, novamente, nesse plenário. Muito obrigado, deputado Asselize. Com a palavra, deputado Cargos Pimenta. Boa tarde, meu caro presidente Antônio Carlos Arantes. Primeiro, quero cumprimentá-lo pelo trabalho que o senhor está fazendo, no sentido de motivar os municípios a participarem deste trabalho, para que eles possam ter acesso a compras, compras compartilhadas pelos menores preços. Infelizmente, na parte da manhã, eu não pude estar presente na reunião que foi promovida. Eu estava me deslocando de Montes Claros para Belo Horizonte, mas fica aí os meus cumprimentos, a vossa excelência, por esse trabalho e pelos trabalhos que o senhor vem fazendo. Sei que o senhor é um deputado municipalista, que tem feito toda uma caminhada em função e em benefício dos municípios. Parabéns ao senhor. Presidente, hoje, ao cumprimentá-lo, eu quero cumprimentar também os senhores deputados presentes, na pessoa da minha querida colega e deputada Asselize Laviola, pelo seu pronunciamento. Nós estamos vendo aí, Asselize, como é importante as pessoas insistirem nesse tema que vossa excelência levanta. Ainda, no dia de ontem, nós ficamos chocados, lá na cidade de Unaí, quando uma criança de seis anos, a mãe dela foi para o hospital para ganhar o seu bebê, e ela ficou com um padastro desde casa, e depois desapareceu e encontraram essa criança morta. Ela foi estuprada com seis anos pelo seu padastro, ela sofreu horrores, uma tortura inimaginável, e depois ela foi atirada dentro de uma lagoa, do rio. Então, isso mostra como é importante ter pessoas que passam toda a vida, como vossa excelência tem passado, na defesa dos direitos das crianças, e elas estão sendo, falam aí que é pelo fato de, por causa da pandemia, que ela fica mais tempo dentro de casa, não, está ocorrendo uma bestialidade geral, com estupros e com morte. Essa criança que foi morte pelo padrasto, o padrasto, na década de 90, ele estuprou a própria mãe e matou a própria mãe, foi preso. Depois ela foi colocada em liberdade, e em liberdade estuprou uma criancinha de três anos, depois sumiu, e agora a gente vê novamente esse fato bárbaro que chocou a cidade, a cidade de Unaí. Então, eu admiro muito o seu trabalho, essa perseverança, essa luta pelos direitos das crianças, lembrando essa data tão importante para nós, e nos chamando à reflexão. Eu acho que nós temos que passar a pensar muito nessas questões, por que estão acontecendo, e tentar, de uma certa maneira, proteger as nossas crianças, as juventudes, porque elas estão sendo massacradas por fatos iguais a este, e por falta de políticas públicas voltadas principalmente para as crianças. Parabéns. Mas, presidente, hoje eu fui surpreendido com a notícia de que o governador de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, ele teria sido denunciado, ele teria sido encaminhado, o inquérito que está em fase inicial na Procuradoria-Geral da República, pelo senhor procurador Aras, e juntamente com outros governadores do Amazonas, da Bahia, o João Dória, também de São Paulo, o Élder Barbalho, e o nosso governador de Minas. E a denúncia é relacionada com dois programas. Primeiro, o hospital de campanha, que no ano passado, em 2020, de uma forma muito ágil, muito responsável, o governador determinou que se montasse um hospital de campanha aqui em Belo Horizonte, lá no Minas Centro, e com recursos da iniciativa privada. E esse hospital, felizmente, ele não funcionou como a gente esperava naquela ocasião, e houve a determinação, e houve a mudança de plano, de que esse hospital de campanha, hospital com quase mil leitos, eles pudessem ser fracionados na rede FEMIG, aumentando a capacidade da rede FEMIG, e em várias outras cidades do interior de Minas Gerais. Isso é um fato que todo mundo já conhecia, já foi amplamente explicado, não houve absolutamente nenhuma improbidade, e nenhum gesto do governador que pudesse trazer algum prejuízo ao erário público. E, de repente, este processo que estava lá, esse inquérito na PGR, na Procuradoria Geral da República, ele está sendo encaminhado para a CPI da Covid-19 no Senado Federal. Veja bem que situação. Nós temos, certamente, seguramente, Antônio Carlos, um dos governadores, entre todos os outros governadores do nosso país, o governador de Minas, ele prima pela honestidade, ele prima pelo zelo com os recursos públicos, e ele prima principalmente com respeito ao seu cargo e ao povo de Minas Gerais. Minas Gerais foi o Estado que adquiriu os melhores respiradores pelos menores preços. não houve e nem tem e não existirá qualquer tipo de ação do governo de Minas que possa gerar o inquérito dessa natureza. E ele foi encaminhado para quem? Para a CPI do coronavírus, a CPI da Covid. Uma CPI que eu tenho dito que ela é muito mais ligada, muito mais voltada para a distribuição da hidroxicloroquina do que, propriamente, para os deslizes que estão acontecendo no país todo. Eu já vi pela televisão governadores sendo investigados, a Polícia Federal nas portas das sedes dos governos estaduais, prendendo secretários estaduais de saúde, prendendo pessoas ligadas às secretarias, com suspeitas robustas de desvio de recursos, mas aqui em Minas Gerais, isso me causou uma surpresa muito grande. E ninguém sabe, nesta CPI do Senado, que tem muito mais motivações, que tem muito mais motivações políticas do que, propriamente, motivações de desvio de qualquer recurso. Eles estão ligados à hidroxicloroquina. Não desrespeita a classe médica. Eu tenho certeza de que a metade dos médicos do Brasil receitaram, e eu, como médico, também receitei e tomei a hidroxicloroquina quando eu contraí o coronavírus e o curso da minha doença seguiu normal, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência. Então, veja bem, como é que pode? Uma CPI política. Todo mundo sabe quais são os interesses do senhor Renan Calheiros. Todo mundo sabe quais são os interesses dos deputados que ali estão. Na sua maioria, deputados que fazem oposição ao governo federal. Que fazem oposição ao governo federal. E chega de bandeja uma denúncia, algumas investigações, que elas serão apuradas, certamente. Em Minas Gerais, vai mostrar que aqui não se praticou ilícito. Aqui em Minas Gerais, não houve sequer nenhum motivo para que pudesse chegar à mesa da CPI, não da Covid, mas a CPI da hidroxicloroquina, a CPI política, a CPI de interesses exclusos, a CPI que visa única e exclusivamente o presidente da República e deixa o povo do Brasil de lado. Pois não, Celice, que é o maior prazer, eu te escuto. Deputado Carlos Pimenta, sempre trazendo pautas importantes para que a gente esclareça as situações aqui nesse plenário. É importante lembrar, dentro da sua fala, deputado, que o hospital de campanha foi quase integralmente feito e estruturado pela iniciativa privada. E ainda, as contratações de OS pretensamente irregulares nunca se efetivou, nunca aconteceu. E sobre o Protege Minas, a compra de insumos para os municípios foi essencial para garantir EPI aos pequenos hospitais no começo da pandemia. E nós lembramos bem disso, né, deputado? Porque o governo rodou o Estado com os equipamentos, com as EPIs, levando, correndo para solucionar o problema. Também é importante dizer que não foram abertos inquéritos contra o Estado sobre esses temas. Nem muito menos feito qualquer acusação. São notícias de fato, junto ao Ministério Público Federal, que não tomaram corpo de inquérito. Então, só para ressaltar a importância da sua fala e a importância de trazer a realidade ao plenário dessa Casa. Obrigada pelo aparte. Obrigado, Celise. Então, é isso aí. Nós estamos tranquilos em Minas, com relação, pelo menos, às questões da saúde pública do nosso Estado, às questões das ações de combate à pandemia, o aporte de soluções que o Estado levou aos municípios, principalmente aos pequenos municípios, com a distribuição de recursos, com a transferência de recursos para os pequenos municípios. E vamos ver o que é que vai dar isso. É muito fácil hoje, Celise, você fazer uma denúncia, né? Você pega ali, ah, tem aqui um inquérito, ou pelo menos tem denúncias, ou vamos apurar o que aconteceu em Minas Gerais. É bom que se apure mesmo. Como o senhor falou, não foi as denúncias de que a gestão do hospital de campanha foi para uma organização social. Isso não chegou nem a acontecer, não teve nada disso, né? Esse programa que a senhora falou, que há compras pelos menores presos, o programa Protege Minas, ajudando os hospitais filantrópicos, ajudando os pequenos municípios. Então, governador, fica tranquilo, porque nós temos a certeza de que o senhor agiu da melhor maneira possível, da forma mais consciente possível, e nessa questão da saúde pública de Minas Gerais, das ações do governo do Estado, nós estamos aqui para poder trazer o nosso testemunho de que houve a completa lisura dos atos do governo do Estado. Presidente, eu vou passar um minuto, porque eu teria ainda que abordar outro assunto, não sei se vai dar tempo, a deputada Ana Paula Siqueira, para que ela possa, com muito prazer, participar. Só peço bem a ela, porque nós queremos, nós vamos testinar um minuto, apenas, a deputada Ana Paula, com o maior prazer. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputado Carlos Pimenta, te agradeço aqui pela oportunidade de ser a parte. Boa tarde. E quero fazer uma menção aqui, deputado, a sua primeira participação, trazendo aí, fazendo uma menção também, a fala da deputada Celise Laviola, da importância da data de hoje, a data que lutamos contra o abuso, e contra a exploração sexual das crianças. Vocês apresentaram dados que são, de fato, preocupantes, lamentáveis, e eu, como uma das coordenadoras da Frente Parlamentar em Defesa das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa de Minas, quero convidar toda a nossa sociedade, todos os deputados e as deputadas, para participar conosco da audiência pública, no próximo dia 26 de maio, na próxima semana, onde vamos discutir exatamente dados e informações que estão sendo apresentados e trazidos pelo FEVCANG, que é o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Estado de Minas Gerais, que vem fazendo um trabalho belíssimo, e essa é uma luta que todos nós precisamos fazer conjuntamente. E sociedade civil organizada, moradores, cidadãos de todas as cidades mineiras, não vamos deixar de denunciar em caso de algum indício de violência. Lamentavelmente, as crianças são seres que são puros, que muitas vezes nem percebem a situação de violência e que não tem como pedir socorro. Então, possamos aí nos unir nessa luta contra o abuso e contra a violência sexual para as nossas crianças e adolescentes. Espero todos vocês na audiência na semana que vem. Muito obrigado, Ana. Com certeza nós iremos participar. Finalizando, presidente, eu tenho aqui a solicitação de lideranças ligadas à cidade de Capelinha, à minha querida cidade de Capelinha, terra natal da minha família, dos meus pais. E eles, desde 2018, eles estão pleiteando e lutando para que se instale naquela cidade um batalhão dos bombeiros militares. Já existe um terreno, um antigo terreno do DR. A Prefeitura já contribui ou já está se prontificando a contribuir com recursos para pagamento de água, de luz, essas coisas todas, todas essas despesas. E nós queremos encaminhar hoje, já termino, presidente, um ofício ao governador do Estado, ao comandante-geral dos bombeiros militares de Minas Gerais, para que possa atender a este pleito de trazer para Capelinha e toda aquela região do Vale do Jequitinhonha a presença dos bombeiros militares, trazendo segurança para a população da nossa querida Capelinha e de toda a população regional. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Convido agora a deputada Andréia de Jesus para fazer uso da sua fala. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputadas e deputadas, a deputada Selisa aqui presente, aos colegas deputados e deputadas que acompanham de forma remota. Quero também cumprimentar todo o povo mineiro que acompanha a TV, a Assembleia Legislativa, pelos canais de comunicação, mas também dizer da importância da gente ocupar o plenário com o nosso corpo, trazer aqui pautas que muitas vezes ficam negligenciadas no Estado. E essa é a função que eu assumo como deputada também. E aí já começo meu discurso falando que hoje é o dia também de luta antimanicomial. deputada Selisa que esteve aqui já falando da importância do dia de hoje também em defesa das crianças. Nós também temos hoje a pauta da luta antimanicomial que nos últimos meses, aliás, no último ano, vem sofrendo uma série de ataques do governo federal. Nós sabemos que as políticas voltadas à saúde, à saúde mental, mas a saúde como um todo, muitas normativas orientavam a política antimanicomial e foi atacada pelo governo Bolsonaro. Nos antigos manicômios e ainda em muitos hospitais psiquiátricos atuais, como podemos ver na inspeção nacional de hospitais psiquiátricos do Brasil, realizada pelo Conselho Federal de Psicologia em 2018, se fazem presente marca das condições de tratamento outrora hegemônico nesse campo e situações de violação de direitos humanos gravíssima, exclusão do convívio social, locais de péssima questões de cuidado com a higiene, a exploração da mão de obra dos próprios internos, a falta de espaço de terapia, entre outras violações que o Conselho observou nessa inspeção em 2018. Parece coisa do passado, né? Eu conheço uma mulher trans aqui em Belo Horizonte, a Cici Kelly, ela passou todo o período da ditadura encalzurada, presa, aprisionada dentro do manicômio Barbacena. E qual que era o motivo do aprisionamento? o fato da orientação sexual dela ser fora do padrão imposto socialmente. Então, nós estamos falando de manicômio, de espaços de exclusão, mas também de apagamentos de identidades. Por isso, esses espaços de segregação, essas prisões sem condenação, passaram a ser contestadas na reforma psiquiátrica. o que pretende fazer um giro na percepção do cuidado, saindo da centralidade do tratamento sobre uma doença para centrar sobre o sujeito que sofre com essas relações. doenças dessa forma, o cuidado é singular, sem possibilidade de ser generalizado, de tratar todo mundo com um único medicamento, infelizmente, o sistema único de saúde, nos postos de saúde, todo o sofrimento mental é tratado de forma hegemônica. não dá para a gente adotar isso em uma sociedade hoje que a gente vê com o adoecimento aparece das mais diversas formas e tem vários diagnósticos. Nós precisamos de tratamento individualizado, mas o tratamento também não é para manutenção de grandes empresas de medicamento. Nós estamos falando de que a saúde mental das pessoas precisa ser pensada em sociedade. Embora ainda tivemos com vários avanços, nós verificamos que nos últimos anos uma série de avanços no sentido de humanizar o tratamento médico e social da loucura nos mostrou que no governo Bolsonaro quão frágeis são esses avanços. Foram conquistas e a necessidade de continuar sempre lutando contra esses retrocessos. Em 2022 o governo federal junto com o Ministério da Saúde buscam revogar cerca de 100 portarias sobre a saúde mental editadas entre 1991 até 2014. Ignorando a reforma psiquiátrica que incentivou a construção de um modelo humanizado e saúde mental modificando o foco da hospitalização e dizendo que há melhor tratamento e a liberdade. Isso não pode ser esquecido jamais. Aprisionar nunca. Hoje é um dia então que muitas vezes infelizmente é um dia também de resistência. Lembrar que a saúde mental tem que ser uma política de Estado acompanhada cuidada mas que infelizmente continuamos em luta e resistindo às várias formas de aprisionamento como os manicômios. Dia 18 também é dia de luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Quero chamar a atenção aqui das pessoas porque a luta contra a pobreza a luta contra o racismo a luta para que haja reforma agrária todas essas são lutas que impactam diretamente na qualidade de vida das nossas crianças. É impossível falar de combate ao abuso sexual se a gente não distribui as riquezas que nós temos e a pobreza também abre portas para outras violências. Então cada vez essa data faz referência a um crime que chocou o Brasil inteiro e tem relação direta com os privilégios e o grande problema de acumulação que a classe gênero e raça precisa combater. Em 1973 quando a menina Araceli Cabrera Sanches de apenas oito anos de idade foi raptada drogada espancada estuprada e morta por jovens de uma tradicional família capixaba de classe média alta em Vitória no Espírito Santo. Esses criminosos ou por terem relações com as elites que governavam o país naquele período da ditadura militar ficaram impunes. Então essa data também revela e denuncia o quanto o nosso sistema de justiça é muito seletivo. Então a gente precisa também fazer reflexão sobre isso. É preciso garantir que todas as crianças e adolescentes tenham direito ao desenvolvimento de forma segura e protegida. Há vários ditados africanos que dizem para criar uma criança precisa de toda uma comunidade. Hoje é um dia da gente convocar toda a comunidade a essa responsabilidade. a criação ela é coletiva. E aí pensar nos várias mulheres que seguem criando filhos sozinhas elas não podem ser responsáveis isoladamente pela criação e desenvolvimento das crianças. Por isso nós lutamos muito para fortalecer o conselho tutelar para que não sejam cabos eleitorais só em época de eleição. Os conselhos tutelares hoje estão sendo perseguidos por uma sociedade que não reconhece o papel tão importante desses conselheiros que é acompanhar o cotidiano das nossas crianças e suas casas e dar suporte às famílias para que elas tenham condições de criar em comunidade e que violência como essa que nós somos contra violência sexual como a ministra Damares repete tantas vezes nas redes sociais que foi vítima de violência nós precisamos combater também a desigualdade que abre portas para uma série de outras violências E por último presidente eu também trouxe aqui uma denúncia estive em várias cidades do Norte Minas mas ao retornar nós também fomos acionados por trabalhadores e trabalhadoras lá de Uberlândia que no domingo passaram o domingo dia sagrado dia do senhor dia de comer e família sem luz e sem água por que que isso aconteceu infelizmente o governador Zema tem trabalhado para a privatização da CEMIG e a estratégia desses governos que não tem compromisso com o estado geralmente é atacar as empresas e colocar a população contra a empresa esses trabalhadores rurais lá de Uberlândia estão sem luz porque a CEMIG cortou a luz levou o padrão ainda levou o transformador que ficava próximo de uma área de assentamento lá em Uberlândia qual é a gravidade das pessoas estarem sem luz agora durante a pandemia muito foi discutido aqui nessa casa o direito fundamental das pessoas de ter acesso a luz a água são instrumentos hoje extremamente importantes para acessar educação para acessar saúde essas famílias dependem da luz elétrica para conseguir tirar a água do poço então eles precisam da luz para conseguir acessar a água é gravíssimo que as famílias mais de 80 famílias que foram surpreendidas com o corte isso é importante dizer que a administração pública não pode trabalhar de forma alguma sem transparência motivação são princípios da administração pública eles não foram informados dessa decisão dessa operação policial porque tinha mais polícia do que técnicos da CEMIG mas retiraram o padrão retirou a luz e agora o assentamento que produz a agricultura familiar que sustenta vários familiares essa esse assentamento agora está sem luz e sem água em plena pandemia nós estamos falando às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é genocídio de que é uma política voltada para a morte quando se não reconhece direitos mínimos do cidadão direitos de ter acesso a um bem que o estado é o principal mantedor e que está sofrendo ataques de acionistas para abrir mão da CEMIG porque a CEMIG é uma empresa pública nós estamos ter usado esse parlamento aqui para denunciar isso porque a forma mais perversa que o governador Zema está utilizando é sucateando a empresa é colocando as pessoas usuários contra a CEMIG para dizer olha a CEMIG não dá conta então nós temos que vender e entregar para iniciativa privada isso não é real a distribuição do lucro para acionistas já colocou a CEMIG em situação muito ruim nos últimos governos e esse governo segue reproduzindo a mesma lógica sucateando o serviço por dentro deixando a população vulnerável sem o atendimento de luz sendo que nós precisávamos ampliar o atendimento a CEMIG ampliar os alunos hoje estão tendo aula remota precisam não só de luz mas também de acesso à internet o retrocesso é gigante quando a gente denuncia é porque nós estamos dizendo que nós estamos diante de um governo que não pensa nos mineiros que não pensa nessas mais de 80 famílias que estão sem água e sem luz e que passaram o domingo o dia sagrado sem nenhuma segurança para os seus familiares é inadmissível que tamanha violação seja cometida com mais de 80 pessoas 80 famílias vulneráveis durante a maior crise sanitária nós seguimos apoiando essas famílias mas mais do que isso convoco essa casa a se posicionar nessa nessa sana do governador neoliberal de querer destruir o estado por dentro e a gente tem dito presidente agradeço essas são as minhas palavras e dizer que no dia 18 dia da luta antimanicomial estaríamos nas ruas sempre fizemos marchas mas a gente não estamos em isolamento social mas não estamos em silêncio então seguiremos denunciando toda a violação de direitos humanos grave como a volta dos manicômios e a falta de energia elétrica e de água potável no estado de minas gerais obrigada obrigado deputado andré de jesus convido agora a deputada leninha deputada leninha desabilita o seu mute nós não estamos te ouvindo ok 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 escuta boa tarde boa tarde deputada leninha ok boa tarde presidente boa tarde caros colegas os que nos acompanham também pela tv assembleia com alegria que a gente ocupa essa tribuna nessa tarde primeiro porque semana passada tiveram várias datas importantes né mas eu não poderia deixar de ressaltar aqui o dia 15 de maio que é o dia do assistente da assistente social né uma profissão brilhante uma profissão importante aqui para o nosso estado de minas gerais e para o brasil e é lógico né segundo o conselho federal do serviço social em nível nacional no contexto da pandemia de luta pela saúde pública e políticas sociais é fundamental valorizar esses profissionais é fundamental que a gente faça não só um reconhecimento público mas principalmente é que nos municípios e no próprio estado a gente valorize esses profissionais do serviço social em tempos de pandemia com certeza eles têm acompanhado não só os povos e as comunidades tradicionais mas os vulneráveis os fragilizados pelo sistema espalhados pelas ruas espalhados pelas peripedias e favelas né de nossas cidades o conselho federal ele reitera que essas comunidades vem sendo alinjadas elas vem sendo alinjadas dos seus direitos sociais são marginalizadas expulsas dos seus territórios e é lógico que nós estamos falando que ela segue resistindo na linha de frente lutando por essas vidas e pela valorização e preservação da história desse povo em Minas Gerais essa realidade realmente gritante em minhas visitas aos municípios do norte de Minas que agora a gente começou é um pé no parlamento um pé na realidade social e esse pé da realidade social mostra claramente que a gente vem acompanhando como a deputada Andréa Jesus relatou dificuldades de acessos mínimos para que as pessoas possam viver em seus lugares e entre a categoria que estão sempre ao lado desse povo estão as assistentes sociais então é preciso cada vez mais valorizar essa profissão e nós estamos falando aqui eu queria aproveitar e mandar um abraço cordial para o André Quintão e para a Ana Paula Siqueira ambos são assistentes sociais e em nome deles eu envio um abraço a todos os assistentes sociais do estado de Minas Gerais a luta desses profissionais com certeza é a garantia do direito da população seu projeto profissional é voltado para a classe trabalhadora para os sujeitos de direitos eles estão na luta todos os dias não apenas no local de trabalho mas também organizados nos sindicatos nos movimentos sociais é uma profissão de luta em seu espaço de atuação em nome da Júlia Restore presidente do Conselho Regional do Serviço Social de Minas Gerais deixo aqui o meu abraço o meu cumprimento a todos os assistentes sociais desse estado e saibam que a gente continua lutando pelas políticas sociais aqui na Assembleia e também nós estamos falando fora da Assembleia com esse pé na estrada e esse pé junto com o povo mais pobre mas eu também presidente caros colegas fiquei muito feliz hoje com a aprovação lá na Comissão de Constituição e Justiça na manhã de hoje do nosso projeto de lei 2414 de 2021 esse é um importante projeto apresentado pelo nosso mandato para democratizar o acesso e a permanência dos estudantes do ensino superior das instituições do estado de Minas Gerais que é a Unimontes e a UEM é como a gente garante que os jovens trabalhadores os filhos de agricultores e agricultoras familiares possam ingressar no ensino superior e nem em tempos de pandemia como eles devem continuar e permanecer a ideia inicial do projeto é que o estado fornecesse computadores celulares e outros equipamentos de informática além do acesso da internet a esses estudantes isso tendo como ocorre com uma boa parte das legislações com o tempo é necessário atualizá-lo para os desafios que nos acometem e isso ocorre aqui com a lei 22.570 de 2017 essa lei dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior no nosso caso a querida Unimontes e a UENG atualmente na área da educação com a pandemia do Covid que impõe esse novo normal são necessários esforços para garantir o alcance da LDB além de diretriz e barra da educação nacional da educação à distância já é de amplo conhecimento agora chega de fato como a real possibilidade e necessidade da sequência à educação em nosso país e em nosso estado através do ensino remoto mas como fazê-lo se boa parte dos alunos não tem acesso a computadores e outros equipamentos de informática e nem a pacote de dados para o acesso à internet a gente vê às vezes que a família compra um pacote um vídeo que ele baixa lá para fazer a aula acaba o pacote acaba o sinal da internet por isso a importância desse projeto desse projeto de lei para além da atualização dessa lei estadual de 2017 o Legislativo Mineiro tem a oportunidade nós caros colegas temos a oportunidade de contribuir para que milhares de estudantes tenham acesso à universidade pública mas principalmente que eles continuem que eles concluam seus estudos colocando posteriormente seus conhecimentos a serviço do desenvolvimento sustentável de Minas Gerais os deputados aprovaram o projeto na forma do seu substitutivo e da nova forma ao texto o que não prejudica a sua relevância vamos continuar na luta pela aprovação do projeto agora na comissão de educação comissão de fiscalização financeira e orçamentária e por fim aqui no nosso plenário mas eu também não poderia reiterar as palavras das que me antecederam o dia nacional de combate à exploração sexual nós já falamos que isso é um grave problema uma vergonha a gente ainda conviver em algumas situações em muitos municípios da exploração sexual de crianças e adolescentes algo que já deveria ter desaparecido do contexto das nossas cidades mas infelizmente é uma realidade que a gente ainda precisa conviver combater proteger as crianças fortalecer a rede de proteção de crianças e adolescentes e criar políticas públicas como os conselhos tutelares que tem feito um papel importante mesmo em condições às vezes precárias sem carro sem lugar para atendimento com salários na minha avaliação péssimos há conselheiros tutelares por exemplo eu estive em Tacarambi conselheiros tutelares que não recebem por plantão dado no final de semana as condições salariais são ruins nós estamos colocando uma realidade de conselheiros tutelares provavelmente no estado de Minas Gerais e hoje o dia da luta antimanicomial a gente há muitos anos a gente ocupa as ruas faz as denúncias dessa forma de manicômios ainda com ações violentas com as pessoas mas a gente também vê por exemplo eu fui da diretoria da Caritas no Brasil em Belo Horizonte há um convênio com a prefeitura com a Caritas que cria as residências terapêuticas que são casas são lares em que acolhe as pessoas com problemas mentais e tem um tratamento humanizado além do tratamento humanizado cria condições para que as pessoas tenham uma vida menos dolorosa menos violenta num ambiente que procura transformar num lar então essas residências terapêuticas deveriam ser uma política pública não só do estado mas para outros municípios e regiões de Minas Gerais eu digo isso porque a nossa luta não é só para denunciar mas também de pensar soluções que deram certo para o enfrentamento a doenças a doenças mentais em que todas as cidades aqui desse estado a gente convive a gente sabe mas que às vezes faltam a política pública decente e garantam o mínimo possível para essas pessoas então é esse meu pronunciamento dessa tarde presidente eu queria agradecer mais uma vez deixar um abraço especial a todos e todas e uma boa tarde obrigado deputada Leninha deixo aqui o meu abraço a você convido agora o deputado sargento Rodrigues para fazer uso da palavra convido o deputado sargento Rodrigues na sua ausência convido o deputado Virgílio Guimarães boa tarde presidente boa tarde muito obrigado presidente um prazer aqui usar a palavra sobre a EGE do seu comando aqui na na casa senhoras deputadas senhoras deputadas em primeiro lugar eu queria apenas um fazer um esclarecimento aqui a casa na época da assinatura em papel dos apoios ou chamados apoiamentos aos projetos de lei havia um costume não é uma regra não é isso se alguém for no dicionário olhar o que significa a palavra apoiamento apoiamento significa apoio é sinônimo mas na gíria parlamentar enfim não é a mesma coisa o apoiamento é um apoio mas não é um apoio de conteúdo necessariamente é um apoiamento é uma é é apoio que seja apresentado apoio que haja tramitação apoio que enfim tem vários vários apoios possíveis não significa o apoio de mérito eu falo isso porque agora com assinatura eletrônica não existe a possibilidade de ninguém acrescentar palavra alguma né e o apoiamento que esse apoio para tramitar o apoio é eu pessoalmente sempre usei isso eu sempre explicitei quando ia colocar uma assinatura de apoiamento às vezes por solidariedade às vezes para tramitação eu sempre quero que ir lá tramite ou seja apoio que tramite apoio que vai tramitar é um tema importante para ter um debate eu posso até mudar de opinião ao longo desse debate mas em princípio não estou apoiando o mérito não vai ter o meu voto então esse eu não sei se é o caso disso mas não vou aqui citar os casos específicos mas muitas coisas que porventura isso deve valer para mim e para outros quando a gente assina pelo Cileges que é uma assinatura eletrônica ela não diferencia nada quem está apoiando quem está dando apoio quem está dando apoiamento quem está dando apoiamento de tramitação quem está dando apoio de solidariedade por exemplo eu me lembro um caso que eu explicitei em após explicitar quando a Assembleia travou uma luta pelo governo federal pagar o que a Assembleia entendia que era uma dívida do governo federal o suporte na minha opinião relativa a chamada lei candir eu sempre achei que não tinha nada não existia essa dívida não existia que essa conta era absolutamente equivocada e que o governo federal não devia nada não ia pagar o que não deve mas naquela luta da Assembleia vai eu nadar contra a corrente nesse sentido não fui lá acidei e pôs escrever solid solid já é uma maneira de escrever aciratei por solidariedade apoio a luta da Assembleia nesse sentido a luta do presidente Agostinho de vários deputados que sinceramente acreditavam nisso mas é é um exemplo então eu estou fazendo isso eu não sei exatamente como solucionar isso não vou fazer uma proposta aqui de alterar mas é porque existem algumas propostas que estão nos cilégios para receber assinatura que eu não tenho concordância em ter terror e fico numa situação muito incômoda de não apoiar sequer a tramitação que algumas proposições precisam de receber o mínimo de assinaturas para tramitar e por outro lado é cria essa então eu já fico que é fazer apenas um registro público que muitas proposições que vou apoiar ela pode significar apoio de mérito e pode significar apoiamento apoiamento de tramitação ou apoiamento de solidariedade então isso é apenas um esclarecimento que faço aqui não quer dizer que todos os dias vou repetir esse mesmo discurso mas eu quero fazer falar uma vez só e depois se for o caso em alguma declaração de voto que tiver lá que ninguém se assuste se eventualmente eu estiver apoiando a minha assinatura em um projeto depois posso botar a conta de acordo com o substitutivo como é que fica eu posso até mudar de opinião ao longo dos debates então eu quero fazer esse registro aqui o tema mesmo para qual eu me inscrevi é mais uma vez a questão do acordo da Vale inclusive um grande jornal hoje um jornal tem publico a matéria colocando que a Assembleia estaria atrasando não vejo assim os prazos para receber sugestões estão em andamento e o acordo da Vale ele é uma ele tem na verdade duas partes tem uma parte que está contida no projeto de lei projeto de lei de natureza orçamentária lá disse que seria lei de suplementação não sei o nome que se deu lá que se convencionou ali no projeto apesar que muita coisa não é suplementação em realidade não mas seria crédito adicional digamos assim e essa é uma parte importante que compete à Assembleia constitucionalmente constitucionalmente a Assembleia pode alterar ou pede ao legislativo legislar inclusive em matéria orçamentária claro que como nesse caso houve um acordo aliás sem participação da Assembleia um acordo do executivo com o Ministério Público com o Judiciário com o Ministério Público Federal com a Advocacia com a Defensoria Pública e com a Vale é claro que o cumprimento desse acordo depende da manutenção pelo menos em em seus em seus em suas características mais gerais enfim nos seus macro elementos deve ser batido então a Assembleia tem em princípio decidir quer o acordo quer derrubar o acordo e se não está de acordo com nada a Assembleia condicionalmente pode me parece uma atitude um pouco realista nessa altura ela resultaria em prejuízo para o Estado prejuízo para todos é uma discussão um pouco ultrapassada portanto esse esse pedaço do acordo que se encontra na Assembleia é um projeto de lei ele pode ser alterado dentro desses marcos mais gerais que definem que deve ser para investimento deve enfim tem um direcionamento macro definido ou seja às vezes me parece uma certa confusão que eu ouço assim conversas particulares que tem que eu abordo muito conversa com pessoas do Ministério Público inclusive o que pode mudar o que não pode mudar claro que pode mudar a lei pode mudar não quer dizer que a Vale tem que cumprir um acordo que eles não fizeram um acordo judicial basicamente aquele que está lá né então mas a Assembleia tem a obrigação de exercer o seu direito constitucional o seu dever constitucional melhor dizendo de fazer as alterações respeitadas me parece esses limites digamos macro definidos os limites né de de referenciais que não me parece para o acordo permanecer de pé ele tem que conviver a Assembleia vai ter que ter a sensibilidade de conviver com isso bom visto essa essa questão central tem uma série de outros de outros benefícios de outras contrapartidas de outras compensações que não fazem parte do escopo de nenhum projeto de lei tramitando a Assembleia até porque a execução não será através do Estado então nesse caso também a Assembleia Legislativa tem um papel é um papel diferente desse constitucional a Assembleia que vota a lei se a Assembleia não votar a lei não será executado nunca esse outro não mas a Assembleia como representante do povo mineiro ela tem que complementar aquilo que você tem lá especificamente em Brumadinho você tem as organizações sociais lá em Brumadinho então ali a Assembleia tem pouco de fazer mas também tem que ter um olhar no conjunto do Estado sobre como estão as relações ali na que possível e à medida que essas compensações vem ganhando por exemplo o Vado Proberba a Calha do Vado Proberba e por aí a Assembleia tem que participar mais eu vejo que nós temos inclusive que é recuperar a participação da Assembleia no que se refere ao acordo dado do chamado Crime de Mariana dentro do salvamento lá da Samarco então a Assembleia tem digamos um dever político não é uma função constitucional eu esclareço isso porque não é nem um projeto que a Assembleia tem no caso do projeto de lei a Assembleia não tem digamos um poder absoluto que a Constituição lhe confere porque ninguém pode obrigar o outro lado a cumprir um acordo que não assinou não pode ela teoricamente pode fazer mas o acordo desaparece deixa de ser um acordo então exige uma sensibilidade e tem que trazer também para dentro disso que é o acordo do projeto de lei da Assembleia algum tipo de discussão popular que são basicamente a representação estadual política que são as macro representações naquela parte que é a restituição às famílias dos atingidos ali são as organizações sociais que estão mais próximas então tem diferenças de abordagem entre esses diversos segmentos de contrapartidas eu falo isso porque estou na Comissão de Relatão Popular de Participação Popular o presidente me nomeou um relator um relator diferente que é relator de projeto de lei que vai eu tenho feito isso apesar de um período ainda cercado de pandemia ser difícil mas para esse caso até as audiências públicas elas tem um lugar que não é de tanta relevância eles tem que ter um contato direto como eu já tenho feito vários sindicatos com várias administrações as associações de municípios eu tenho trabalhado vou apresentar relatórios que não tem a força de um relatório de projeto de lei que vai a voto não é apenas um subsídio político para a Assembleia saber que tipo de discussão foi feita que tipo de proposta que está surgindo dos prefeitos da Cárela do Parabéba inclusive a maior parte das proposições feitas elas não estão ainda definidas em seus detalhes não a Assembleia tem um papel político nisso não é a nossa Comissão de Participação Popular a Comissão de Participação Popular ela é um indútil ela é um jeito de abordar isso mas ela não é tudo porque a representação do povo de Minas é a Assembleia inteira mesmo que isso não vá a voto como vai o projeto de lei então tem uma parte que é o projeto de lei que a Assembleia vai votar e aí ela tem todo o poder mas é limitado por um uma contingência de que esse projeto é fruto de um acordo que ela teoricamente condicionalmente pode derrubar mas se derrubar derrubar o acordo portanto ela tem um poder primário legítimo constitucional tanto que quem será o relator será o relator lá da Comissão de Orçamento não era o que tem papel político que é a Comissão de Participação Popular e no restante é exatamente o oposto a força legal é zero mas a participação da Assembleia ela é chamada inclusive está escrito no acordo que a Assembleia deverá complementar uma visão que o povo tem através dos representantes legais então feito isso aqui é a minha visão que trago a casa para ajudar a superar os pseudoimpasses que estariam colocados quer que não a Assembleia vai enfrentar tranquilamente todas essas limitações e obrigações que ela tem para cumprir simultaneamente a Constituição votando o projeto de lei e cumprir também o seu dever de representação popular ouvindo a população e influenciando de fato aquilo que será feito tenho dito o meu abraço deputado Virgílio Guimarães não havendo outros deputado Virgílio concluiu concluí obrigado presidente um grande abraço não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho reforma não informa né despacho reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei 1657 2020 da deputada Beatriz Serqueira que havia sido encaminhado ao colégio líder e seja distribuída as comissões de justiça e de fiscalização financeira para aparecer em razão da natureza da matéria nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno a presidência informa ao plenário que a prestação de contas do tribunal de contas do estado relativa ao exercício financeiro de 2020 foi publicada no diário do legislativo do dia 14 de maio de 2021 a presidência informa que ainda que o prazo de 10 dias para requerimento de informações ao tribunal de contas teve início no dia 17 de maio encerrando-se na quarta-feira dia 26 de maio a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno requerimentos números 7.972 de 2021 da comissão de meio ambiente 7.978 de 2021 da comissão de pessoa com deficiência 7.980 a 7.982 7.985 de 2021 da comissão de segurança pública 7.992 a 7.994 7.997 de 2021 da comissão de educação publics para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão dos direitos da mulher reunião extraordinária de 13 de maio de 2021 comissão de segurança pública de administração pública reunião extraordinária de 17 de maio de 2021 e comissão de meio ambiente reunião extraordinária de 18 de maio de 2021 ciente publics questão de ordem o deputado Bartô obrigado presidente é que eu venho falar que uma das mais lutas que a gente tem travado aqui nessa pandemia é a questão das voltas aulas uma das lutas mais difíceis durante a pandemia tem sido o retorno às aulas presenciais as instituições de ensino de Belo Horizonte públicas e privadas estão fechadas há mais de um ano acarretando impactos negativos à saúde dos estudantes a sua educação seu desenvolvimento com reflexos diretos na renda familiar e na economia mais de um ano luto pelo retorno híbrido das aulas acredito que se mesclarmos o ensino presencial com o retorno remoto estaremos possibilitando o retorno das atividades presenciais garantindo o distanciamento social entre os alunos e respeitando a liberdade de escolha daqueles que ainda não se sentem à vontade com volta às aulas no dia 19 de abril desse ano o prefeito de Belo Horizonte decretou a reabertura gradual de vários setores que tiveram suas atividades suspensas o decreto garantiu a retomada das atividades presenciais em vários estabelecimentos dentre eles escolas de esporte música arte cultura idioma bem como creches e escolas de ensino infantil são crianças até 5 e 8 meses 5 anos e 8 meses porém o decreto manteve proibido o funcionamento presencial das mais níveis de ensino afinal porque o decreto permite a volta das atividades comerciais esportivas estéticas e até mesmo de escolas de ensino de idiomas esportes música arte mas não autoriza a volta das atividades presenciais do ensino fundamental e médio qual a justificativa qual o critério científico para a formulação desses atos que tolhe o direito de educação das nossas crianças jovens e adolescentes afinal de contas estudos mostram que o país que deixam de trabalhar para cuidar de seus filhos de idade escolar por causa do fechamento das escolas tiveram sua renda média reduzida em 18% segundo um estudo realizado pela academia americana de pediatria as crianças não são transmissoras significativas de covid-19 igualmente segundo o centro de controle de doenças europeu o SEDC nenhuma evidência foi encontrada que comprove que o cenário escolar é um dos motivadores principais da transmissão do covid-19 enfim as pesquisas confirmam que as crianças transmitem a doença menos que os adultos justamente pela baixa carga viral logo escolas não são focos de transmissão inclusive vale a pena dizer aqui que em Belo Horizonte no ano de 2020 e 2021 o número de crianças entre 0 a 15 anos que morreram é em torno de 5 ou 6 por isso apresentei uma ação popular contra a omissão do prefeito de Belo Horizonte em não apresentar nenhum planejamento que contemple a garantia e garante a retomada das atividades escolares presenciais em todos os níveis educacionais acredito que a educação é um serviço essencial sim por isso sou autor junto com demais colegas aqui na casa um projeto de lei que defende essa bandeira e por isso estou presente em todas as manifestações a favor de volta às aulas cabe ao administrador público o dever de enfrentar este problema em conjunto com a sociedade civil organizada de forma a garantir acesso à educação para aqueles que se sentirem à vontade para encaminhar seus filhos de volta às aulas presenciais então em suma aqui pessoal resumindo a gente entrou com uma ação popular para que o prefeito apresente o planejamento e garanta o retorno das voltas aulas pois como a gente muito sabe muito se fala aí do problema do covid nas escolas mas não se fala do problema das crianças fora das escolas e aqui merece toda a nossa atenção e o esforço de toda uma sociedade em prol daquilo que lhe é mais importante a educação obrigado presidente obrigado deputado Bartô questão de ordem para o deputado Bruno Engler senhor presidente eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao fotógrafo Tiago Freitas de Souza que foi morto por traficantes em Niterói após pedir silêncio porque sua filha não conseguia dormir um minuto de silêncio a pedir o deputado Bruno Engler um minuto um minuto de silêncio e aí um minuto de silêncio que é um minuto Obrigado. Presidente, eu agradeço e eu acho importante fazer esse pedido, até porque semana passada a gente viu um minuto de silêncio em homenagem a traficantes que foram mortos em um confronto com a polícia. E a gente vê como esse tipo de gente age. Tiago foi morto porque tem uma menininha em casa que não conseguia dormir, foi pedir a traficantes que abaixassem o som e foi executado. Essa Assembleia precisa homenagear, sim, lutar por policiais, por vítimas e jamais por esses criminosos que são vermes, escória da nossa sociedade. Que Deus conforte a família do Tiago e o receba em bom lugar. Votação do requerimento 240-2019 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta. Presidente, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação, requerimento. Salvo emenda. Em votação. Neste momento, os deputados estão votando o requerimento da Comissão de Segurança Pública, que pede que seja encaminhado ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Segurança Pública, pedido de informações sobre a demora na emissão das carteiras de identidade funcional dos agentes de segurança socioeducativos. Votaram, sim, 13 senhores deputados. Deputados, nenhum voto não, nenhum voto branco. Portanto, está aprovado o requerimento salvo emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Legenda número 1, comparecer pela aprovação. O que é a emenda? O que é a emenda? O que é o sistema de informação de agravos de notificação de violência sofrida por motivação lesbofóbica, homofóbica, bifóbica e transfóbica. Esse pedido atende ao que está disposto na Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O que é a emenda? Os deputados votaram sim. Votação do requerimento 2.958-2019 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, requerimento. O requerimento em votação neste momento é de autoria da Comissão de Saúde. E ele pede que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde um pedido de informações sobre quando será a reabertura do serviço de atendimento de urgência e emergência do Hospital Regional Dr. João Penido. Esse hospital fica na cidade de Juiz de Fora. Votaram sim, 20 senhores e senhoras e deputados. O requerimento em votação é um pedido de informação. a Secretaria de Estado de Educação a respeito do número de analistas educacionais que exercem a função de análise de evolução nas carreiras do Estado. E quantos desses analistas recebem função gratificada? Votaram sim, 22 senhores e senhoras e deputados. Votação, nenhum voto não, nenhum voto branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento 3.866-2019 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. O requerimento em votação é da Comissão de Participação Popular e ele pede informações ao secretário de Estado da Saúde sobre os resultados obtidos por um grupo de trabalho que foi criado com a finalidade de promover estudos e propor medidas para viabilizar a implantação de hospitais regionais no Estado. Votaram sim, 21 senhores e senhoras e deputados. Nem voto não, nenhum voto branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.888-2019 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. O requerimento em votação, que é da Comissão de Participação Popular, pede informações ao secretário de Estado de Saúde sobre a situação atual dos atendimentos realizados pela rede de cuidados à pessoa com deficiência no Estado, esclarecendo principalmente se a demanda por próteses, órteses e meios auxiliares de locomoção está sendo atendida de forma eficiente. Votaram sim, 15 senhores e senhoras e deputados. Votação do requerimento 3.934-2019 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. Obrigado. 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 Votaram sim, 16 senhores e senhoras e deputados. Não voto não, não voto branco. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 4.035-2019 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. O requerimento em questão da Comissão de Participação Popular pede informações ao reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. As informações são sobre a demanda de participação no programa de assistência estudantil em relação ao número atual de alunos bolsistas e também como os critérios de concessão de benefícios e quantos alunos demandantes atenderiam aos critérios exigidos. Votação do requerimento 6.627-2020 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. Este requerimento é da Comissão de Segurança Pública e pede informações ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública sobre o efetivo dos núcleos de monitoração eletrônica do Estado e também o número de usuários de tornozolira eletrônica nos anos de 2019 e no ano passado. Votado sim, 16 senhores e senhoras deputadas, nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 19, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Uma boa tarde a todos. Encerrada neste momento...